Então é isso aí meus amigos, ó, fazendo solda, ó. Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida, estamos de volta com aquela fonte que a gente havia feito algumas modificações, ela tem 5 volts na saída, 40 amperes, mas com uma modificação bem arranjada aqui, eu consegui chegar próximo a 100 amperes com essa fonte, o pessoal aí vai falar que é mentira, não tem problema, e você vê que chegou a 100 amperes é que essa trilha aqui do terra se dissolveu todinha e essa trilha tinha um reforço de solda, ela se dissolveu e eu tive que adicionar aqui um fio com bastante solda para que ela suportasse a alta corrente, a corrente foi tão grande a qual eu consegui aqui, ó, fazer uma solda, para quem mexe com solda sabe o que é isso, uma solda aqui de eletrodo, ó, isso aqui foi de eletrodo, esse trilho, tudo de eletrodo, dissolvendo aqui essa chapa e veja que a solda dissolveu a chapa até chegar do outro lado, ó, ela penetrou na chapa, quem trabalha com solda sabe que para fazer isso, mesmo numa chapa fina dessa, com eletrodo, é preciso uma alta corrente e essa corrente chegou próximo a 100 amperes, eu medi ela em um momento estava 95 amperes, é claro que essa fonte aqui não vai suportar 95 amperes o tempo todo, tanto que dissolveu, começou a dissolver as minhas garras, peguei na chapa, queimei o meu dedo, então foi uma experiência muito legal e ao mesmo tempo um pouco ruim, pela essa queimadura do dedo que arde pior que pimenta nos olhos, então meus amigos, hoje nós vamos passar essa fonte com essa alta amperagem, vou mostrar aqui todos os detalhes como eu fiz ela ficar com essa alta amperagem, mas vamos passar ela para 12 volts, para que possamos fazer um super carregador de bateria com alta amperagem e para que possamos fazer também uma fonte para som automotivo também, com uma amperagem bem legal, já vou avisando que subindo ela para 12 volts, a corrente vai descer de 100 amperes mais aí, talvez desça aí para uns 80 a 90 amperes, mas vai ficar uma corrente bem alta, não vou falar o valor da corrente agora, vamos fazer as modificações e depois a gente vê o que vai acontecer, para obter uma corrente corrente tão alta, eu tive que usar dois diodos, não é dois diodos qualquer, aqui eu tenho dois grandes diodos, são diodos de 30 amperes contínuos, eles suportam picos de até 200 amperes cada um, mas continuadamente, eles suportam apenas 30 amperes, então se você for consumir o tempo todo continuadamente, você vai ter que consumir menos de 60 amperes, porque o limite de cada um é 30 amperes, vamos supor que você vai consumir um som automotivo, cerca de 55 amperes, está de boa, vai funcionar perfeitamente, mas esses diodos suportam de pico até 200 amperes, por isso chegamos aqui para dissolver o eletrodo a cerca de quase 100 amperes, medidos aqui no meu aparelho, então meus amigos, esses dois diodos, um foi adicionado nos 5 volts, usando aqui o indutor dos 5 volts, não removi e que eu adicionei um capacitor de 3300 microfarads e 6,3 volts, pois a nossa tensão era de 5, esse outro diodo está no local, está no local, onde era os 3 volts, no diodo dos 3 volts, adicionei também um capacitor do mesmo valor que esse, 3300 por 6,3 e deixei esse indutor, adicionei esse indutor novamente dos 3,3 para fazer a compensação entre os dois diodos, conectando a saída desse aqui, os 3,3 no 5 volts, então aqui eu tenho 5 volts nessa saída e aqui eu tenho 5 volts, mas como? Como? É o seguinte, vocês sabem que aqui nós temos um indutor que ajuda a reduzir aqui ó, a tensão, eu fiz um jumper aqui, ligando esse indutor diretamente, então eu tenho a mesma entrada desse diodo, 5 volts, eu tenho a mesma entrada nesse, então a saída aqui vai ser 5 volts, aqui também 5 volts, temos apenas o outro indutor aqui, que vai ajudar a compensar alguma diferença entre os dois indutores diodos, isso é muito importante para que não queimamos os diodos, pois se um tiver um pouco mais aquecido que o outro, qualquer coisa, vai dar uma diferença na condução, isso aqui é muito importante, esses dois indutores, por esse motivo, liguei aqui alguns fios, cerca de quatro fios desse de fonte, em cada um, trazendo até os 5 volts, essa corrente foi tão alta, tão alta, que na entrada aqui, nós tivemos a quebra do NTC, eu tive que colocar dois NTC em paralelo, para suportar essa alta corrente, o fusível ainda continua sendo de 6 amperes, porque se a gente consumir mais amperagem aqui na entrada, provavelmente os transistores não suportam, os transistores são os mesmos da fonte, meus amigos, esses transistores suportam uma corrente muito alta, uma potência muito alta, para transformar essa fonte em 12 volts, eu vou ter que observar aqui, e ter alguns cuidados com a conexão de 5 volts, que vem até esse ponto, porque aqui eu tenho um resistor levando ao ajuste, até aí tudo bem, mas tenho um resistor levando até o power good, o power ok, se eu levar 12 volts até o power ok, nem vou tentar levar, porque o circuito trabalha com 5, então nós vamos fazer aqui um divisor resistivo, para que quando tivermos 12 volts nesse ponto, chegue apenas 5, até o power ok, então, para isso, nós vamos pegar aqui o valor do resistor, que está aqui, marrom, preto e vermelho, um resistor de 1000 ohms, chegando até aqui, então nós temos 5 dividido por 1000, nós temos 5 volts, naquele ponto, 5 dividido por 1000 ohms, nós temos uma corrente de 0,005, então nós vamos fazer o seguinte, essa corrente 0,005, é a corrente que está sendo usada, que está sendo usada nesse ponto, vamos guardá-la, sabemos que é 5 miliamperes, temos uma corrente de 5 miliamperes de consumo nesse ponto, então nós vamos ter aqui, 12 volts, 12 volts, divididos por 1000, é o resistor de 1000 que está lá, eu vou ter uma corrente de 0,0012, menos 0,005, eu vou ter que adicionar um resistor até o terra, que me dê essa corrente, e qual seria o valor desse resistor? por 7 miliamperes, nós vamos ter aqui, 12 menos 5, é igual a 7, dividido por 7 miliamperes, 7 miliamperes, nós vamos ter um resistor de 1000, então vou adicionar mais um resistor de 1000, desse ponto, até o terra, e está pronto, então vamos pegar um resistor de 1000, e adicionar desse ponto ao terra, isso, se não tivéssemos usando um LED ligado desse ponto até o terra, já temos o consumo do LED, que vai limitar a tensão nesse ponto, então meus amigos, se você estiver usando um LED nesse ponto como eu estou, não precisa alterar esse resistor, eu não vou alterá-lo, e para aumentar a tensão, nós vamos atuar no ajuste, do ajuste ao terra, nós vamos diminuindo a resistência, e existe até a tensão de saída ficar no valor que a gente quer, é, para isso, vamos usar o nosso velho e querido potenciômetro, então vamos pegar aqui o nosso velho amigo potenciômetro de 470K, você pode usar o de 50K, 100K, eu estou usando esse aqui, porque já acostumei a usar ele, uso ele o tempo todo aqui, vocês já viram, que eu sempre uso esse resistor aqui, a tensão subindo, nós vamos ter algumas explosões aqui, de dois capacitores, né, e a gente não quer que ele se exploda, vamos já removê-los aqui, que são os capacitores de 6,3 volts, que eu adicionei nesse ponto, vamos remover aqui os dois, ó, 6,3 volts, porque nós tínhamos apenas 5 volts aqui, agora vamos ter faixa de 12, estamos querendo levar a 12, remover o outro aqui, que está nos 3,3, Dificuldade enorme para empurrar, aqui está queimado, empurrar aqui o sugador, está doendo muito, vamos remover esses dois capacitores, adicionar aqui dois capacitores que suportem a variação de voltagem, nesse caso aqui estou, vou adicionar mil microfares por 35 volts, não tem necessidade de ser os 35 volts, todos, mas esses capacitores são os que eu tenho fácil aqui no momento, e vai dar muito certo, o bom seria um capacitor com uma capacitância bem maior, mas vou adicionar esse aqui mesmo, que vai ficar legal, vai ficar bem legal, para um carregador de bateria, você não precisa nem usar capacitor, você sabe disso, e aqui no caso, não vai ser um carregador de bateria, vai ser uma fonte de uso geral, mesmo assim vamos adicionar aqui os nossos capacitores, dessa forma pode ir até uma tensão bem alta aqui, que não vai explodir o capacitor, meus amigos, são os cuidados que a gente deve tomar antes, para eles falarem cuidado, eu tive aqui, a falta de cuidado, né, e manipular ali as chapas na hora da solda, e queimar o meu dedo, não façam isso em sua casa, como eu já disse, pode deixar que eu faço aqui as experiências para vocês, e mostro o resultado, infelizmente não estava filmando, não vou fazer mais isso, vou fazer como eu estou fazendo aqui, as minhas tentativas, vou filmar todas elas, para que vocês vejam, como eu estou chegando a um ponto qualquer, agora sim, nós já temos aqui os nossos capacitores, a fonte está aí funcionando, é claro, a tensão está em 5 volts ainda, pois não fizemos aqui a atuação que deveríamos, e é o que nós vamos fazer nesse momento, removendo aqui esse resistor, é o resistor que vai dos 5 volts até o ajuste, nós vamos removê-lo, está aí, um resistor pequenininho, um resistor de 22 mil, bom, um resistor de 22 mil, ligando o ajuste aos 5 volts, então, meus amigos, ligar o nosso potenciômetro, no mesmo local, onde estava esse resistor, aqui, para a gente verificar, a nossa voltagem, agora sim, nós vamos, fazer o seguinte, como sabemos que, aumentando a resistência, nesse ponto, aumenta a tensão, nós vamos começar aqui em zero, girar para o outro lado, todo o outro lado, deixar esse pino encostado a esse, os 5 volts vai direto, até lá, e nós vamos ter uma saída de 2,5, vocês vão ver, aqui, ligando, ó, saída de 2,5, como eu disse, agora vamos atuar aqui no potenciômetro, subindo a nossa tensão, para ver se a gente consegue chegar aqui, aos 12 volts, infelizmente, não conseguimos chegar aos 12, existe, uma limitação aqui, nós vamos ver o que é, observando aqui, a gente vê que tem uma trilha, que leva um pino, um único pino aqui, que, vai direto aos 5 volts, então, essa trilha, esse pino, é o sensor, dos 5 volts, nós vamos ter que, romper essa trilha, aqui nesse ponto, usando aqui, a minha chavinha, que eu sempre gosto de usar, para cortar aqui a trilha, rompendo, a conexão, da trilha, nesse ponto, porque, ela está levando, os 5 volts, até aquele pino, por isso, quando chega, a 5.8, ele desarma, deixa eu ver aqui, se já, se ficou legal, deixa eu ver aqui, se ficou legal aqui, vamos testar, com o multímetro, aqui para ver, se a trilha, realmente foi rompida, nesse ponto, e a trilha, foi realmente rompida, aí, a trilha foi rompida, nós vamos levar, aqui, os 5 volts, do stand by, diretamente, até ali, para que a gente, tenha, os 5 volts, né, meus amigos, direto, aqui no pino, dos 5 volts, vamos usar, aqui um fio, jumpiando, os 5 volts, do stand by, até o sensor, de 5 volts, olha que, eu tinha deixado, isso aqui, para fazer, uma limitação, de tensão, durante a solda, muito interessante, esse era um dos motivos, que ela não fazia, a solda ponto, agora, depois, talvez, a gente pode, até fazer, aqui um, testar, de novo, soldar, alguma coisa, sei lá, mas, não estou gostando, de fazer, esse tipo, de trabalho, de solda, porque, isso fica, queimando, os dedos, da gente, está aí, não conseguimos, passar dos 5 volts, porque, pino, que é o sensor, de 5 volts, não deixa, então, vamos, colocar, os 5 volts, perfeitos, que saem, do stand by, exatamente, nesse pino, agora, sim, nós temos, aqui, eu tenho, 5 volts, do stand by, saído, do diodo, agora, sim, nós temos, a possibilidade, de, levar, essa, tensão, a qualquer tensão, suportada, é claro, pela fonte, vamos ligar, aqui, o nosso, novamente, o nosso resistor, vamos colocar, aqui, em zero, para deixar, em 2,5, está aí, 2,4, 3, 4, 6, 7, 8, e, chegamos, apenas, até, 8 volts, 8 volts, não conseguimos, passar, dos 8 volts, com esse resistor, nós teremos, que atuar, ali, realmente, no ajuste, então, aqui, nós temos, um resistor, 470 mil, e, ele foi, apenas, a 8 volts, tudo bem, vamos, aqui, um resistor, bem alto, nesse ponto, chegamos, a 470 mil, adicionar, aqui, um resistor, de 100 mil, marrom, preto e amarelo, e, vai dar certo, e, a gente, vai atuar, com o potenciômetro, do ajuste ao terra, vamos lá, como eu disse, estou fazendo, esse aqui, passo a passo, com eixos, e tudo mais, para que vocês, vejam, os meus, resultados, não sei, se a gente, vai conseguir, chegar, aos 12 volts, mas, vamos tentar, aqui, acho, que vai dar certo, meus amigos, o resistor, de 100 mil, aqui, dos 5 volts, até o ajuste, o resistor, de 100 mil, agora, pegamos, o nosso, potenciômetro, querido, e, vamos, soldar, aqui, do ajuste, vou soldá-lo, em outro ponto, aqui, porque, ali, está ficando, ruim de soldar, do ajuste, ao terra, e, agora, girá-lo, para, o máximo, de resistência, e, vamos, medir, nossas, voltagens, novamente, a 7 volts, agora, vamos, atuar, aqui, no resistor, para, que, possamos, subir, essa, voltagem, 8, 9, 10, 12, vamos, deixar, 13, então, aqui, nós, temos, encostando, aqui, está dando, mau contato, nós, temos, aqui, 12, ponto, 44, às, vezes, conseguimos, chegar, a 13, mas, com o dedo, aqui, se tirar, o dedo, não, temos, mais, os 13, 12, ponto, é, atenção, vamos, ver, qual, a resistência, que, temos, aqui, parece, que, vai ser, uma resistência, quase, nula, resistência, bem, baixa, aqui, no nosso, potenciômetro, a resistência, de 8K, a gente, ali, soldar, um no outro, passamos, o nosso isolante, soldamos, aqui, um resistor, no outro, vamos, passar, aqui, um isolante, para ficar, legal, e vamos, soldá-lo, do terra, ao ajuste, encontrar, aqui, um local, que fica melhor, soldar, esse pino, no ajuste, e vamos, soldar, esse outro pino, no terra, do ajuste ao terra, desligar a nossa fonte, verificar a voltagem, 12.58, 12.60, a, a corrente, que sai, aqui, agora, deve estar, muito bruta, como eu disse, um curto, já, não tem mais, proteção, aqui, proteção, vamos, fazer um, encostar, o eletrodo, aqui, tentar, queimar, alguma coisa, aqui, para a gente, ver, então, aí, vocês viram, queimando, eletrodo, então, meus amigos, é uma corrente, muito bruta, vocês viram, aí, 12 volts, vamos, colocar aqui, o nosso alicate, para a gente, verificar, vou colocar, em 600 amperes, aqui, não sei, se dá, para vocês, verem, aí, o alicate, aqui, acho que, vai dar, para ver, aí, colocar, de uma forma, aqui, para vocês, ver, aqui, a corrente, e vamos lá, aqui, vejam, e, é isso aí, meus amigos, ó, fazendo solda, ó, solda, de eletrodo, agora, ninguém aguenta, segurar isso, está no fogo, então, está aí, a nossa fonte, 12 volts, fazendo solda, de eletrodo, como vocês viram, a corrente, a quantidade, que foi, vou fechá-la, ali, deixar a tela, bonitinha, e colocá-la, à venda, no mercado livre, é isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado, de mais esse vídeo, dá um like, aí, no vídeo, para ajudar o nosso canal, Amor à Vida, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, se inscrevam, em nosso canal, e até a próxima, meus amigos, até a próxima, O que é isso?